Música Em turno único aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad que concede o título de cidadão campineiro a José Carneiro de Campos Rolim Neto. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes que concede o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá a Vinícius Costa de Oliveira. Em segunda discussão foi aprovado o projeto de lei com emenda de autoria do prefeito que revoga a lei 13.470 de 2008 que dispõe sobre o PROCAMPES o programa de inclusão social pelo ensino superior de Campinas através de incentivos fiscais. O item 4 também foi aprovado. É a segunda discussão do projeto de autoria do prefeito municipal que autoriza a Fundação Municipal para Educação Comunitária FUMEC a fornecer gratuitamente passes de transporte coletivo urbano aos alunos regulares dos cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Profissional de Campinas. Aprovado ainda em turno o único projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Cirilo que concede o diploma de mérito jurídico a João Pereira de Castro. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei do presidente da Câmara Rafa Zimbaldi e dos vereadores Rubens Gás e Marcos Bernardelli que dispõe sobre regulamentação da prestação de serviços por carregadores autônomos no âmbito da SEASA Campinas, a central de abastecimento. Rejeitado o projeto de lei da vereadora Mariana Conte que trata da obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico oficial das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública municipal de saúde. Aprovado o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara que altera a redação do artigo 15 da resolução 842 de 2009 que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata de alteração de destinação de áreas públicas municipais. Também em primeira discussão foi aprovado outro projeto do prefeito. Esse trata da reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas. O item 11 também foi aprovado. É a primeira discussão do projeto de lei do prefeito que estabelece critérios para compensação de créditos em precatórios ou débitos tributários ou de outra natureza inscritos na dívida ativa nos termos do artigo 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O item 12 também foi aprovado. É o projeto que trata do Conselho Municipal de Turismo de Campinas. E por fim foi aprovado também outro projeto do prefeito. Este autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades privadas sem fins econômicos visando a execução de programas, projetos e serviços para execução de política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.